E aí, Tchuma? Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a história desse desenho assim tão icônico que é os cios carinhosos e o tema que é, assim, sensacional, é uma fofura igual o desenho. O desenho, Tchuma, ele passou entre ali 1985 e 1988. E basicamente conta a história de uma família de ursos muito carinhosos e muito fofinhos que ajudam as pessoas a trocarem bons sentimentos entre elas e eles protegem a terra também das sombras do mal e do temido vilão coração gelado que tenta a todo custo acabar com o amor. E quem se lembra também, Tchuma, do malvado e da Laurinha? Principalmente daqueles gritos maravilhosos que a Laurinha dava, né? Deixem aí nos comentários se vocês lembram dessas cenas dela gritando. Sobre o tema, Tchuma, ele foi composto por Lou Adler e John Sebastian e se baseia ali em um pop rock característico ali dos anos 80 mesmo. Com guitarras bem marcadas e uma base percussiva e melódica bem sólida, muito bem executada também. E como todo tema da época, né, mostra pela letra o quanto os ursinhos são bons, o quanto são prestativos, de uma maneira que a letra, né, em si salta aos ouvidos. E a música em si foi muito bem executada, tem uma pequena cama de voz muito bem harmônica ali e que são essas vozes mais sobrepostas, muito bem afinadas, muito bem executado tudo. E é um dos temas mais icônicos, né, de desenho animado já produzidos até hoje, que fez parte, assim, da infância de muitos, né, inclusive da minha. É um dos desenhos que eu mais gosto, assim, é fofo demais, muito fofo. E uma curiosidade também, Tchuma, é que os desenhos, a princípio, foram criados, né, pela Helena Kucharik. Ela começou a fazer esses desenhos em cartões, né, de Natal e a partir daí a ideia de fazer o desenho surgiu. E que bom que surgiu, né, porque é uma obra, assim, maravilhosa, que marcou muito, marcou muito também. Vou deixar aqui na descrição o link pra vocês ouvirem o tema, pra vocês tirarem suas próprias conclusões, pra vocês deixarem nos comentários o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Bom restinho de semana. Se cuidem, a situação ainda tá, né? Mais ou menos, espero que melhore. Cuidem dos seus. Um grande beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo.